Agora mais um vídeo aqui no canal, compras no mercado Gente, estamos indo embora do mercado, daqui do atacadão Não fizemos a compra inteira, meu pai não gostou muito, ele gosta mais do açaí Então estamos indo para o açaí agora, eu peguei essas coisinhas e o cachorro falou café Não tem nada aqui, nada, o açaí é muito mais, ó É mais opção, gente, mas pelo menos daqui de São Caetano Nosso Deus Quantos você pegou aí? Três, só para o café da tarde Mas pega quatro, que aí sai seis e vinte e nove Não, tá, mas é o mesmo, eu pego de bolívia Ah, tá, pego de bolívia É, bom gente, ó, já enchi bastante o carrinho Eu vou pegar depois Você gosta desse? Eu peguei bolívia já para ele também, ó, cinco e noventa e nove Não tem doce aí Doce não Só salgado E aí agora a gente tá pegando, meu pai também já pegou bastante coisa, só que a gente não tá gravando Senão demora muito, gente Aí, ó, tá aqui, ó, tá? Você vai vender aí meu carrinho, vamos ver quanto, quanto vocês acham que eu vou gastar Quanto vocês acham que o meu pai vai gastar? Gente, creme de leite tá dois e setenta e oito E é creme de leite? Creme de leite, não? Claro que a nossa nutelinha não podia faltar, né, gente? Então, bora lá Oito e vinte e nove esse mês Mês passado tava oito e sessenta e nove, eu acho Então, eu acredito que tá trinta e nove Vinte e um, que é essa daqui, média, né? E essa Só que eu acho que essa aqui compensa mais ainda Vem cento e quarenta, duzentos e quarenta Vou compensar mais essa Vocês sabem que esse aqui é meu xodózinho, né? Ele vem de cento e quarenta folhas e tá seis e noventa e nove Maravilhoso Indo pro caixa e olha só que me chamou Taças E é lógico que eu vou levar oito e noventa e nove, gente Eu vou levar um joguinho Que eu não tenho, assim, transparente, sabe? Mais rústico De novo atrapalha a compra, mamô Tá pronto, ó, monta e põe Eu fiquei tirando ele Eu fiquei tirando ele, gente O pai, tá faltando tal coisa Eu falei, vai pegar a menina Eu terminei a compra, gente E aí eu fui pegar as coisas pra ele Que ele tava ainda pegando mistura Que é carne, essas coisas Você acha? Meu pai é demais, viu? Aí falou que agora vai me deixar sozinho Eu vou sozinho, mas qual não? Eu falei assim, ó Vou deixar você no mercado sete horas Quando você acabar, você me chamou Gente, a gente saiu de casa Era o que? Oito e meia? Não, oito e meia Nem tinha MP Ela chega aqui umas nove horas Nove horas São onze e meia Jesus Mas, ó Aqui tá a minha compra E a compra do meu pai Tá lá no porta-mala E o Vida trabalha daqui a pouco Então, bora lá Ai, onde nós vamos? Essas daqui são as compras do meu pai, ó Eu tive que vir aqui pra deixar Depois a gente vai lá na minha casa Mãe, olha só o que eu achei Tira o papel primeiro, tá? Puxa Esse papel é muito bom, mãe Ele é R$6,99 Muito bom Não acredito Sabe quanto tava? R$8,99 cada uma Vê se você vai gostar Aí eu falei, leva pra mãe Porque essa é a transparente É linda Você põe qualquer coisa aqui R$8,99, gente Cada uma Aí a gente pegou uma caixa Obrigado, meu amor Eu que lembrei Eu quero ficar Mas, gente As comprinhas Pra vocês terem uma Noçãozinha ainda É uma pia cheia R$6,00 e pouco Em casa E fui colocar tudo na bancada Pra mostrar pra vocês Então, aí Tá acompanhando um pouquinho Da organização De como Eu distribuo Aí, né As compras do mês E essa Na verdade Nem fica assim No compra do mês Porque Sempre tem retoques, né Gente No mercado Então foi o que eu comprei Assim, geralzão Mas daqui uns Quinze dias Vinte dias A gente já tem que ir no mercado De novo Tá bom já Depois a gente Depois a mamãe guarda esses Obrigada Que é por todos Vou mostrar pra vocês Um pouquinho, né Tudo, né Que eu mostrei No mês passado Vocês gostaram bastante Então se vocês gostam Desse vídeo A mamãe não quer Muito obrigada Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Gente De compra do mês Tudo Deixa o like aqui Que eu gravo mais vezes Tá bom Toda vez que eu for no mercado Eu compro Eu gravo Vou começar por aqui Comprei os suquinhos Do Bernardo Ele ama esses suquinhos Gente De morango Maçã Maracujá Só que só tinha de morango Maracujá Então eu peguei Paguei 1,99 Em cada um Primeiro a gente foi No atacadista Depois a gente foi No açaí A gente gostou mais Do açaí A gente sempre faz Compras lá O pai também Já fazia tudo Só que o atacadão Daqui de São Caetano A gente não curte muito Ele é pequeno Sem variedade Então a gente gostou Mais do açaí Aí lá também No atacadão Eu comprei Essa granola Comprei essas duas É R$ 7,90 É R$ 7,90 Cada uma Aí tá mesclado Tá O que eu comprei Aí agora Acho que já começa A açaí Então Esse daqui Peguei no açaí É muito bom Pra comer com granola Gente Muito gostoso mesmo R$ 1,99 A partir de 4 unidades Peguei caixa Desse Twins Aqui Twins Sei lá Ele é muito bom Pra tomar com leite Eu faço como sucrilhos Então acho que foi R$ 12,00 Cada caixa Peguei lasanha Que eu quero fazer lasanha Peguei a taça Que eu mostrei pra vocês Taça de água Muito legal Peguei H2O Porque Pra levar pro trabalho Essas coisas assim Então eu peguei de limonete Beacon Azeitona Peguei linguiça Peguei maionese Ketchup Requeijão Duas coisinhas de margarina Essa margarina é a melhor Papai e bebê Papai e bebê Né filho Porque ele é grande Papai e bebê Papai e bebê Tá bom É sabor margarina Muito gostosa Peguei Mussarela Peguei esse daqui Gente A gente gosta bastante De fazer raviolis Essas coisinhas Tava 8 e pouco Então eu peguei Pastel de forno Legal filho Pastel de forno Também peguei lá Bolachinhas Torrada As coisinhas Que a gente gosta Tapioca Essa daqui Gente é muito legal Porque ela é Individual Sabe E foi 9 e pouquinho Peguei Achocolatado Peguei café Peguei Como chama isso Como chama isso Polvilho Para o Bernardo Peguei Esse suco de maçã Maior Para mim Para o Vida Que está 6,99 Que ele gosta De tomar um pequenininho Amaciante Pasta de dente Para o Bernardo Peguei Pão de cachorro Tem que pôr uma coisa Para o final de semana Sabe Fizaguinha Essas mini bolachinhas Que ele ama Também Olha o que eu estou fazendo Misericordia Bolachinha de coco Vinagre de limão Que o meu amor falou Que é bom Vinagre de álcool Detergente Peguei IP Não peguei mais o Limpol Porque eu Senti diferença Gente No Limpol E no IP Esse aqui Rende muito mais Bombril Pão Pão também Esse daqui Aí peguei Esse Uau Peguei Esse aqui Gente Eu estou amando Esse tiralimo O refil Não estava compensando Peguei outro Outro Inteiro Estava 8,99 Esse E o refil 9,99 E menos Quantidade Aí peguei Essas duas Buchinhas Que eu gosto A que não risca E a limpeza extrema Ok filho Peguei Duas nutellas Peguei Queijo Peguei Queijo ralado Esse aqui Eu amo E pego pra mim Pra gente Comer Batatinha Palha Pra fazer Com Cervanofe Fricasse Essa bolachinha Eu gosto Bastante Pra deixar Pra gente Assim Sabe Esqueci de pegar O marshmallow Que lá O preço é bom Mas ó Peguei Barra de chocolate Pra mim A TPM Agradece Cinco e pouco Cada uma Achei barato E R$8,99 Essas bolachinhas Vem Três cookies Por pacote São três Pacotes Com dois cookies Então eu peguei De laque E peguei Alpino É bem gostosinho E aí dá pra Pôr na mesa Aposta Dá pra gente Comer no café Da manhã Pra levar Pro meu trabalho Né gente Eu peguei Essa nesse kit Pra eu dar Pro ver E essa daqui De leite Que ele ama Também Leite condensado O creme de leite Tava bem barato Então eu peguei Bastante Peguei Esse molho Aqui da Cepera Só que eu acho Que um arrebentou Porque tava Tava sujo Da caixa Aí aqui tá Trigo para Kibe Macarrão É Açúcar Farofa E Olha paloma Farinha de trigo E aí peguei Óleo Peguei azeite Shoyu Peguei o pequenininho Mesmo Papel É Guardanapo E peguei Esse daqui Que eu amo Gente Vale muito a pena Tá Se vocês encontrarem Na cidade Vocês Compre Agora eu vou limpar Tudo isso daqui E vou Guardar E aí Eu peguei Fralda É Da Hugs XXG Papel higiênico Também Peguei Essa pasta De dente Para o Bernardo Peguei Desodorante Para o Thiago E Sabonete Para o Bernardo O resto A gente já tinha Em casa Aí peguei Melancia Também peguei Banana Que o B Gosta bastante Cebola Então o quilo Tava Eu vou te mostrar O quilo 3,95 O quilo Da 5,99 O alho O alho Estava 1,25 Era o alho Esse Limão 1,40 Quilo 1,99 Batata Também peguei Batata 4,55 E a melancia 3,35 O quilo Foi isso que eu peguei O ovo Também Geladas Eu peguei Batata fininha Batata de carinha Brócolis Pequei Essas Assim Que a gente gosta De ter no freezer Pão de queijo Maricota Eu já experimentei E não curti muito Mas eu paguei Muito barato Gente E Hambúrguer Sabe quanto eu paguei No pão de queijo 8,90 E o valor total Da compra Deu 905 reais Gente Estas duas Que eu fui nos dois mercados E ainda falta Carne Frutas A gente sempre repõe Pão Essas coisas Sempre tá comprando De novo Sou muito grata Por ter a oportunidade De ir no mercado Isso é um privilégio Graças a Deus Tá acontecendo E se ainda não está acontecendo No celular Em nome de Jesus Logo vai acontecer Tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo